Você já ouviu Fire Em Crap Town? O vídeo é um pouco sério Por isso que eu to fazendo essa cara E eu não to escrevendo pelo Vashore Bom, esses caras acalqueciam há muito tempo E isso também acalqueceu comigo Bem, eu tinha acabado de fazer Kid Wiz Flash em episódio 1 E eu tinha outros projetos pra fazer e tal E aí o que que acalqueceu? Eu acordei no meio da madrugada Tava cansadaço Eu ainda tinha que fazer muita coisa No dia seguinte eu fui olhar Meu celular E aí o que que aconteceu? Eu me queparei com uma mensagem gringa no YouTube Studio Aqui no meu celular E é gringo Falou que ia ser amigo YouTube e tal Mano, um gringo? Me notou Como assim? Bem, é um gringo E aí Pelo que eu sei a gente pode saber no YouTube Beleza Eu até respondi ele Um grande coração Eu falei que eu não acredito bom em inglês Que ideia ruim pessoal É, foi uma ideia horrível Mas ninguém falou nada sobre isso E não vi nenhum vídeo sobre isso Então Eu respondi Dei coração E depois disso Eu vi o vídeo Eu vi vários vídeos falando sobre isso E E Já era tarde Ele removeu o comentário dele E eu não podia mais caçá-lo E isso começou nos meus vídeos também Aí eu passei a ignorar Porque Eu vi Que não tinha Como Fazer mais Nada Vé Então O que que aconteceu Apareceu Vários E Várias E eu dei coração 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 Mas Não falei nada Aí Sabe que eu descobri Que esse pote Hackeava Os canais De quem O meu canal Por causa de corações Bem Eu vou deixar alguns vídeos Sobre isso E espero Que vocês gostem Tchau 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 Que Negri Tchau 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 você pode até falar ah mas foi removido não foi ainda não foi e tá sendo removido aos poucos só que ainda não foi e a gente precisa se precaver ok eu espero que eu tenha comunicado com vocês sobre isso e por favor manda esse vídeo para outras pessoas o canal dessas pessoas que eu mencionei vão estar aqui na descrição e é isso espero que tenham gostado falou e até um próximo vídeo aqui no canal se é que vai ter mais algum vídeo enfim falou e até a próxima o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.